Fala galera do youtube, hoje eu vou estar ensinando para vocês como baixar o Minecraft Pocket Editon 0.13.0 O link do site vai estar na descrição do vídeo Quando você clicar na descrição, clique no link que na hora vai te direcionar para essa página Direcionou para essa página, você vem e clica em download Clique em OK e substituir arquivo, em alguns vai aparecer sim, em outros não Substituir arquivo, mas cliquem do mesmo jeito se aparecer Esperem carregar, esperem fazer o download, está em 13% agora Pessoal, eu queria estar falando para vocês se inscreverem no canal Que pelo menos eu estava acompanhando os vídeos, mas não se inscreveu ainda Por favor, poderem se inscrever no canal Eu estou começando agora, não tem nenhuma semana, então ainda não tem tantos vídeos Já tem um intro, mas tem alguns vídeos já Então eu ia agradecer se vocês se inscrevessem no canal, só tem dois inscritos Mas ia ser muito legal se vocês seguissem a minha opinião para se inscrever Eu queria estar divulgando outro canal pessoal, é o do meu colega Ciborgue Gameplay Olha aqui ó Queria estar divulgando o canal dele O canal dele é muito bom, tem 141 inscritos, bastante vídeos Ele já tem um canal acho que dois, três Não sei o último vídeo dele, há três meses Já tem um canal dele há três meses Então tem bastante vídeos mesmo pessoal Então dá para descontrair bastante Tente se inscrever no canal dele E agradecer também E vamos voltar ao Minecraft Será que baixou já? Baixou Pessoal, aí vai aparecer essa mensagem Minecraft, poca de tom, 0.13.0 Transferência concluída Clica Aí vai aparecer essa mensagem em alguns com a segurança do celular muito avançada Como eu, aí você vai e clica aqui Em configurações Que vai te ensinar a segurança E você clica em fontes desconhecidas Vai te ensinar para essa página Aí vai fazer a pergunta Se você instalar esse aplicativo Ele terá acesso a USB e cartão SD Acesso a internet e controle de vibração Você vai e coloca em instalar Espere em instalar Vai demorar em torno de um minuto Vamos esperar pessoal Vai ser rapidão Para baixar esse vídeo Eu queria estar falando pessoal Que eu vou estar em inatividade semana que vem Em postação de vídeos Por causa que eu vou ter provas E não vai dar para eu postar vídeo Porque eu vou ter que estudar E vai ser muito ruim Aí acabar nem dando tempo Para eu fazer os vídeos Colocar as intros Indo no editor de vídeo Arrumar Aí vai demorar um pouco Então eu não vou nem Tentar nem mexer com isso Semana que vem Só se for anulada o dia das provas Mas beleza pessoal Vamos estar instalou Vamos clicar em abrir E clicar em jogar Eu já tenho um aqui E a gente clica Joga de boa Vamos estar ensinando rapidinho aqui para vocês pessoal Como fazer um serve Quer dizer um serve não Uma continha aqui para vocês Você vem em novo Vem em avançado Se você quiser em sobrevivência 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 E no criativo Você vai ter a oportunidade de infinitas coisas De material Blocos Espadas E negócio Aí se você quiser montar Que nem eu montei os tutoriais Em alguns passados Você clica em plano E clica em criar mundo E pronto Já vai te direcionar É uma continha Não serve E plano Sem nada Com todas as coisas Necessárias Para você Montar sua casa Seu piano Seu carro Sua garagem Seu avião Seu navio Sei lá o que vocês quiserem fazer Mas beleza pessoal Aí está o vídeo Não esqueça de se inscrever No canal Deixar seu like E o Moel Foi E o Moel Seu